Eu já sabia que cedo ou tarde ia reclamar Foi combinado não se apaixonar Tá querendo tudo que eu não posso dar Tá dando na cara, nem tá fazendo mais questão de disfarçar Tá se arriscando e se entregando e desse jeito Também vai me entregar do jeito que tá, não dá Entendeu ou vou ter que desenhar? Não me sufoca, eu tenho uma vida lá fora Essa farsa não vai dar em nada Tem alguém me esperando em casa Não me sufoca, eu tenho uma vida lá fora Essa farsa não vai dar em nada Tem alguém me esperando em casa Então não cobra nada Tá dando na cara, nem tá fazendo mais questão de disfarçar Tá se arriscando e se entregando e desse jeito Também vai me entregar do jeito que tá, não dá Entendeu ou vou ter que desenhar? Não me sufoca, eu tenho uma vida lá fora Essa farsa não vai dar em nada Essa farsa não vai dar em nada Tem alguém me esperando em casa Não me sufoca, eu tenho uma vida lá fora Essa farsa não vai dar em nada Tem alguém me esperando em casa Então não cobra nada Tem alguém me esperando em casa E aí Tem alguém me sodas Su dita Tchau